Você deveria ser dublador de desenho animado, kkkk. Pois é, mas acontece o seguinte, eu não me interesso em mexer com dublagem, não. Nunca pensei nisso, nunca me passou pela mente um trem desse. Mas acontece o seguinte, muita gente já me falou isso aí nos comentários, né, dezenas. Há centenas de comentários, podem até ser, como eu creio que são, bem intencionados. Mas eu não entendo nada de desenho animado, nem de dublagem, nem de nada, nem de Salsicha, Seu Madruga, Veigar, Coringa e outros mais que tem falado por aí, outros nomes que eu não lembro. Inclusive, eu não lembro, mas por enquanto a mente não me interessa esses trem, não. Mas muito obrigado, viu? Valeu!